Fala ninja, tudo bem gostei do vídeo aqui no canal, gente o episódio de hoje é mais ou menos assim É, a gente vai tentar fazer, começar a jogar Roblox também né, que eu não tô jogando Então, se você é novo, se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa as notificações Então, bora pro vídeo que a gente já está no vídeo Então, mapa que eu vou querer é isso E o título de hoje é, hora de pegar a fera, ou eu será a fera Gente, parece que pra aumentar nossa chance, tem que pagar, vou tentar aumentar aqui né Ah, tem que pagar Então, bora vir aqui nesse ano, e a fera é facilite Deixa eu ver aqui nessa pessoa aqui Tem não, eu pensei que era o nome da pessoa que tá ali Eu sou um sobrevivente, são duas pessoas e é muito ruim Então, depois dessa, a gente vai ficar aqui até o final Eu não posso sair dessa partida Esse mundo Então, três computadores, caraca, é, melhor né, duas pessoas pra cinco computadores Caraca, né, também Aqui, aqui, aqui tem até um computador de cara, não é não Gente, eu tô, eu tô, eu fiquei gripado hoje É sério, tá gripado E a fera está bem ali Eita, a fera vai abrir Socorro, 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 socorro Agora, se eu fugir aqui Aí eu venho aqui, que aqui, às vezes deve ter, né É, e tem Então, eu não quero errar o hack Nem pra chamar outra pessoa, eu não quero errar Eita, eita, eita A fera por isso aqui já era Eu vou ficar meio assim E Hackeia, hackeia, ninguém vai me pegar, porque eu sou o hackeador Então, gente Bora vir aqui, né Consegui Eu sou meio feinho, eu vou trocar de roupa, olha Olha só, parece, eu tô aparecendo um hackley Ah Que legal Olha só, imagina que a fera tá aqui Eu comecei a bater na cabeça da fera Tá, eu preciso mexer, tá rápido Eita, errei Ah, rapinho lá fora vai me pegar agora Hum, essa sobrancelha de hackley atrapalhou tudo Tá rápido, rápido, rápido Terminei, terminei Agora estou mais um computador Que deve ter, né Ah, eu acabei de entrar aqui naquela hora Então, eu vou ver que tem alguma coisinha pra eu poder Baixar Então, eu vou vir aqui, dar um pulinho Eu sou meio sem sentido, assim Agora, sem vez de computador Acho que já hackearam aqui Vou vir aqui, né Não, não hackearam Então, eu sou o único que tô aqui, parece Então, a fera não vai conseguir me pegar Tanã, surpresa Então, bora hackear aqui Depois disso, eu vou fugir Vou ganhar dinheiro E eu sei que eu vou ser a fera Caraca, minha chance tá 37 Eu vou hackear esse computador Pra ver que minha chance aumenta, né Hackeei Isso Vou aumentar aqui mais um pouquinho Agora, vou voltar, continua É, não tem como aumentar, eu acho Bora Para, o cara eu logo vou fazer Tô toda agoniada aqui Que eu quero simbar pra casa Viver Que tá na hora de pegar a fera A fera nunca vai fazer uma revanche Eu vou fugir dessa fera Essa fera vai Oxi, só tem eu Ah, rapio Rapio, ai meu Deus do céu Só tem eu nesse jogo A fera, não, 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 não Ah, não, buguei Caraca, o celular tá suado Gente, meu Deus do céu Ah não, gente, eu não posso desistir Não posso Hackei Gente, hackei Então deixa eu jogar aqui a tela Por favor Gente, eu vou tendo que jogar aqui Não tem outra opção Eu não consigo nem mais me mover Mover, sei lá Caraca, eu vou tentar reiniciar É, não adianta Eu tenho que jogar assim Eu tô com medo Eu tô com medo da fera me pegar de cara Eu sei que a fera vai estar bem ali, né Então eu vou vir aqui Eu sei que tá horrível de jogar, né A fera não tá aqui Eu sei que a fera vai me pegar Ai, meu Deus do céu, gente Tchau Eu sei que eu quase consegui pegar a fera Opa Fugir E eu fugi da fera Fugi Gente, agora eu vou tentar isso dessa tela Pelo amor de Deus, né Eu ganhei Eu ganhei Júlio de Postação da Sombra Agora Olha a minha chance da fera Cadê, cadê, cadê Tcharam Trinta e sete Ou que alguém tiver mais do que trinta e sete Ele vira sério Ah não, Júlio Eu tenho que sair do jogo Então, um momento Gente, eu voltei Gente, eu tenho que sair do jogo É sério Eu não tenho essa outra escolha Eu precisava sair do jogo Pra poder Ajeitar assim a tela Então, tudo bem, né Se eu tenho quatro pessoas Eu vou espirrar aqui Foi mal Desculpa Saúde Pra mim mesmo Então, gente Eu não sei que os comentários estão ativados Que tiver ativado Vocês vão me inscrever Saúde 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 nos comentários Saúde Quem não inscrever Eu vou ter Oito anos de azar É Quem quer oito anos de azar Se eu levantar a mão Eu dou os oito de azar na hora É só pedir Não precisa ter vergonha Ah, então, bora, né Ver o que vai acontecer aqui Ajeita, bloquinho Bloquinho, bloquinho Bloquinho, só ajeita Ah, meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Começar daqui Eu vou fazer tudo isso Aí quando aparecer Eu vou parar Quando aparecer Entendeu? Porque foi meio Vou tentar cobrir tudo Com apenas os pés Que legal Tá, eu não parei Porque eu não queria Ah, socorro Atrapalhando a outra ilha Não, não, não Vou pular com a cabeça Vou pular com a cabeça Vou pular com a cabeça Não, perdi Tá bom Gente, então Essa pessoa morreu Então bora ver, né Como que tá Bora brincar e tal Essa pessoa só veio Atrapalhar, gente Pelo amor de Deus Vai Essa pessoa saiu Glória a Deus Carregar tudo de uma vez Não, 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 não Tá bom Tá, gente Bora fazer isso É a nossa missão Senhoras e senhores Ih, agora finalmente Eu vou ser a fera Gente, então pra onde Eu vou pular Pra onde, pra onde Eu vou pular Ah, ah Tá Essa menina Ela tem robux Deve ter gastado Só pro cabelo mesmo Então, gente Bora Começar a nossa partida Acabei caindo aqui Na água de novo E Vai começar Gente, eu vou logo Escolhendo aqui o modo Vai ser esse Que eu apaixonei Pelo esse mapa Vambora Vamos nesse mapa aqui, gente Nesse daqui Nesse Socorro Não Menino abusado Vou escrever Turururu Turururu Nesse mapa é ruim Nesse mapa é ruim Por favor Por favor Tá bom, né Tô perdendo tempo Pra brincar Então, bora Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ih, perdido Tá bom Aí, precisa entrar aqui rápido E quebrar pelo menos Um bloquinho Vou fazer pra eu ver Meu recado 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 Eu quero muito A fera Fera da Mareta Fera Olha A fera da Mareta É a Mareta Gente, eu sou a besta Eu sou a fera Fera Pequeno, pequeno 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 Ah, eu quero até Alguns poderes Evidentes, evidentes Hacking Dá bom, né Eu sou a fera Cadê vocês, pessoal? Pra onde vocês estão? Oi, Ale Eu sou o Clash Royale Câmara de Segurança Não serve pra nada Essa é a mão Que a pessoa Botar aqui Câmara de Segurança Oi, sei o Linha Pra gente poder Olhar as pessoas Tudo bem Por aqui Eu acho Ops Você encontra Aqui Tem dois computadores Gostar a velocidade Sem querer Tá, gente Eu vou correndo Por aquele computador ali Eu não sei Por que a luz Tem que ficar ligada Oi Eu lembrei você Sabia? Quê? A porta Então vem Aqui tem um Aqui Agora eu vou ficar Meio longe, né Então Bora ver, né Ele perdendo A vidinha dele Agora eu vou ficar Que ele perde a vida É legal que eu Ficar perto Ele para Porque Fica em dois Não é ficar Guardando o caixão Tá Agora eu vou deixar Ele congelar Eu vou ficar Meio aqui Escondido Então Ele foi salvo Não Tá Agora eu vou deixar Ele aqui Quietinho No canto dele Eu sei que tem Várias pessoas Mas eu vou tentar Pegar ele A minha chance De ser fera É zero Opa Ele só foi salvo Por quem? Ah Ele foi salvo Tá Gente Bora Vem aqui Tentando Pegar ele Tcharam Eu vou pegar ele Deixar ele aqui De novo Fechar essa porta Fecha Agora eu vou fechar Essa daqui Agora eu vou fechar Aquela outra Tá Essa daqui Tá bom Eu não vou dar O que eu tô fazendo Eu tô fazendo O que eu tô fazendo Agora tem gente Muita gente Tá saindo do jogo Então bora Vindo aqui Que dá um passo Parece que ele para E ele tá perdendo O jogo Porque a amiguinha dele Aquela Toda riquinha Não quer ajudar Opa Acho que eu não vi Né? Acho que eu não vi Acho que eu não vi Pequena sereia Vou deixar ela Renascer de novo Deixa ela renascer de novo Que eu vou dar Um atalado Na cabeça dela É porque ela vai Querer renascer Eu vou dar Retada Vem Caraca Sua velha Sua filha da mãe Agora eu não fui Ai porque ela veio Pra cá Que raiva Ela acha que vai arrancar Algum computador Né? A bebezinha A bebezinha acha Ela acha Mas não vai nem a pau Ela vai ficar aqui Comigo Uau Ninguém vai escapar Ninguém vai hackear Então bora vir aqui Ela não aparece Né? Aquela menina Eu quase consegui pegar ela Tudo bem Ela deve ser muito 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 Pro Caraca Cadê ela? Eu acho que ela tá aqui Nessa porta Aqui tem um computador Ela vai tentar Achar esse computador Né? Quando ela for pra esse computador Olha Vou levar Uma marretada Cadê essa menina Eu não sei pra onde ela está Caraca Perdi ela de vista Mas ela vai ter que continuar aqui dentro Ela não vai fugir Eu sei que ela deve morrer pra aqui Cadê? 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 Ah Pegada Né? Tentando fugir Mas não vai fugir Tá Aqui é um Oxi Tá E você tá mostrando meu jogo Meu joguinho Quando eu tô aqui De folga Cadê essa menina? Cadê essa garota? Que não fica quieto Desse juizinho dela Vou vir aqui Não tem ninguém Ninguém Segura Vou vir aqui Eu venho aqui Aí ela deve estar ali Naquele buraquinho Eu volto pra cá Não, não Se eu tenho um computador Eu não posso deixar ela fugir Que eu puder fazer O jeito que eu escolhi as sombras Né? Eu não posso Como eu sou bonito Tá bom Vou deixar você escapar Só que não Não vou desistir Até eu pegar Cadê essa menina? Cadê essa garota? Não sei Se eu der no computador Que eu tava Deve ser Deve ser Deve ser Aquele computador mesmo Eu lembro que era Por aqui Parece É, era por aqui Era por aqui Eu tento atravessar Esse negócio aqui Né? Que não cabe Em mim direito Aí eu vim por aqui Eu lembro E então Quando eu chegando Onde ela tava Parece que era Nessa sala aqui Ah, não Essa sala é aquela Então era nessa sala A mãe não era Nessa sala Então cadê a sala? Ela aqui Ela já hackeou Cadê a sala? Aham E eu encontrei Nada Ela não vai fugir Porque esse joguinho Tá aqui Deixa eu ver Não, tô de lugar Ela não vai fugir Ela tá aqui Toma 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 sua filha da mãe Vem cá, vem cá Vem cá Sua filha da mãe Ela fugiu pra cá Cadê essa menina? Nananinha Foi aqui que eu prendi Aquele outro garoto Cadê essa menina? Pequena feiura Lele Cadê essa pessoa? Pequena feinha Não sabe o que faz Ela deve ter voltado Aquela filha da mãe Deixa eu abrir essa porta Você está presa Você tá aqui? Você tá aqui? Onde você tá? Coisa Me diz Pra onde você foi? Foi pro mesmo lugar Como eu não percebo, né? Desde aqui Porque eu tô meio gripado Também não Como eu já disse Eu tô quase voltando Pra aquele lugar Que ela tava Raqueando aquele computador Na parte dela Aquela chata Não deixa eu pegar ela Eu preciso pegar ela Pra poder vencer o jogo Por que eu não pegar ela? Eu não ganho o jogo Eu perco o jogo Essa partida Tá sendo bem longa Não é essa É esse daqui Ela tá lá Não sei onde Tá aqui Aí eu venho pra cá Aí eu venho pra cá E parece, né? Que eu vou Não, não vim por aqui Eu lembro Eu não vim por aqui Então, gente Bora tentar, né? Encontrar ela Gente, ela tá por aqui Ela tava aqui, né? Mas ela fugiu Então, gente Um momento Então, eu te reconectei Do jogo Desconectado Porque eu fui ali Aí eu desconectei Mas tudo bem, né? Então, esse foi o vídeo Que eu ia pegar Mas eu vou fazer uma revanche Com as pessoas Quando eu for a fera Deixa eu ver minhas chances A fera Vem certo, ok E esse foi o vídeo Tchau E fui Tchau 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 Tchau